Vamos entrevistar a Guza Maia, o cara, você não tem noção, o cara toca na Jovem Pan, na balada Jovem Pan, o cara toca na maior boate da região, que é a Azucs Club em Três Rios. Fala aí, Azucs Club, quero mandar um abraço para o Rafael, parceiraço meu, Fred, Wesley Pereira, toda a galera intímida da Azucs Club. Bom, vamos conhecer um pouquinho mais de Guza Maia, esse DJ que sacode? Vamos lá! Gustavo de Souza Mendes, ou simplesmente Guza Maia, 21 anos nascido em Três Rios, interior do Rio de Janeiro. Desde então, Guza vem se apresentando em grandes eventos ao lado de artistas e DJs consagrados. Hoje, com 21 anos, o jovem DJ alcança voos muito mais altos. Atualmente, se encontra como residente da boate Azucs Club e no programa Na Balada, na rádio Jovem Pan, em Três Rios. Estamos recebendo hoje, DJ Guza Maia. Eu gosto de falar isso em Guza Maia, meio... É bom, né? Um sotaque meio... É, né? Fica... Já te perguntaram se você... Muito irracional, né? Cara, já perguntaram, aí pensaram, porra, 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 com dois Zs, cara? Fica o que isso? Só porque eu... Mas, brincadeira, era pra dar um... Um charme? É pra dar, diferenciar, vamos dizer assim, deixar mais internacional o nome, né? Porque, a princípio, toda a elaboração do logo, do nome... Na marca, porque você fala numa marca, né? A gente já pensou visando o futuro. Então, o Guza com dois Zs, em meio... Eu não entendo muito dessa área de marketing, né? Dessa área de produção. O Guza com dois Zs, ele se torna mais fácil no meio internacional, no mercado internacional. Então, acabou que ficou. Mas, no começo, era com S. Que é... Com S e... Ah, tá. Era com S? Era com S. Ah, tá. Ah, e até porque, pro tipo de música que você trabalha hoje, é mais fácil você entrar numa carreira internacional, né? No meio do mercado eletrônico, né? Tem dessas coisas. Quanto menor o nome, né? Mais curtinho, ele é mais visado, ele é mais vendável, né? Vamos dizer assim. Correto. Bom, Guza Maia, a gente veio aqui pra conhecer um pouco também, não só da sua área profissional, mas também um pouco de você. Como que foi esse contato? O primeiro contato com a música? Rapaz, é até intrigante, né? Porque hoje todo mundo me vê no meio das festas, né? Dos clubs, tocando como DJ, atuando. Mas o contato começou, na verdade mesmo, há muito tempo atrás, quando eu era molequinho, que minha família, por parte de pai, é evangélica, eu comecei a ter esse contato com a música através da igreja. Então, a igreja foi o meu pilar, foi o meu alicerce ali, foi a igreja. Legal. E você frequenta a igreja até hoje? Hoje em dia, não muito. Tem bastante tempo já que eu não frequento, até por questões de trabalho, mas a gente está sempre ali, né? Agradecendo pelo... Exatamente, o importante é a gente ter fé e confiar em Deus. É, quando você... Então, você chegou a pegar algum instrumento assim, que você tem uma paixão? Então, a gente tenta, né, cara? A gente tenta, mas a paixão mesmo, já que você perguntou, a paixão é a bateria, né? A parte de percussão. Legal, legal. É o que me encanta. Mas a gente começou com o violão, né? A gente faz aquele acorde, aquelas brincadeiras, tira aqueles riffs. Mas eu comecei com o violão, fui para o teclado e me descobri na bateria. Ah, legal. A gente está meio enferrujado, mas a gente ainda brinca um pouco. Você é nascido e criado em Três Rios. Nascido e criado em Três Rios. Aí foi para a capital. Foi para a capital, né? E como que é a experiência na capital? Cara, é aquele sonho de criança, né? Que você tem de sair da cidade pequena e da cidade do interior e correr atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos. E comigo não foi diferente. Foi... Tive que meter a cara, a princípio fui para o Rio com foco, muito focado na faculdade, na faculdade de produção. Já tinha a carreira em mente, já tinha tudo planejado, o próximo passo, como que seria. Mas você sair, vamos dizer assim, largar o seu seio familiar e ir atrás do seu sonho, com a cara a tapa, dando a cara a tapa, é sempre muito difícil, né? Mas no final é muito gratificante. Você foi sozinho ou você foi com um amigo? Eu fui sozinho, eu tenho uma família lá, tenho uma parte da família que mora no Rio, mas a intenção não era essa. A intenção era ir a cara a tapa mesmo, aluguei apartamento. A princípio, no começo foi República, na qual eu me encontro até hoje. Fiz muitos amigos e ali começou uma outra família, né? Que é a família paralela, a família mesmo, a família paralela, onde que a gente tem os amigos, tem toda a base que, pra mim, foi uma experiência muito gratificante. Foi difícil se adaptar ou foi mais fácil? Rapaz, no começo foi. Não vou mentir pra você, Felipe, mas no começo é sempre muito difícil, né? Você tá acostumado com uma coisa, você tá... Uma cidade pequena, uma... Exatamente, era aquele lance de você sair do portão de casa, você cumprimentar a tia da casa ao lado, cumprimentar o vizinho, o carteiro, você conhecia o carteiro, você conhecia o tio que vendia a rapadura na esquina. E você chega no Rio, na cidade grande, não conhece ninguém, é outra cultura, né? Você já vai meio com medo. Você já vai receoso, né? Você já vai com medo. E a experiência é muito boa, a experiência é muito boa. E foi na capital que você conheceu a PlayHack, né? Foi aí que você... Exatamente, foi aonde que foi o divisor de águas. Na sua vida? Na minha vida, foi o que eu falo até hoje, graças ao deixar meu agradecimento aqui ao João, João Aguiar, grande amigo, hoje amigo pessoal. Foi ele que me levou pro estúdio da PlayHack, pra quem não conhece, a PlayHack é um dos maiores estúdios do Brasil. A gente tem contato diário com gravações de grandes artistas, nacional e internacional, inclusive todas as edições do Rock in Rio. Os ensaios foram lá, né? Os ensaios do Palco Sunset é realizado pelo nosso estúdio. A gente que dá toda a base, toda a assistência, staff, né? Pro Rock in Rio. Então, através dali da PlayHack foi onde que eu tive a base da carreira profissional, onde que eu adentrei nesse meio. E agora uma pergunta que eu acho que muitas pessoas têm aquela curiosidade. Por que música eletrônica? Cara, a música eletrônica, ela já tá comigo desde muito cedo, desde muito novo. Eu cresci escutando David Guetta, Armin Van Buren e sempre foi um gosto, né? Mas sempre foi aquela paixão guardada, né? Que você deixava no cantinho aqui da casa, mas ela sempre esteve ali. Ela sempre esteve ali. E com o crescer, com a vida adulta chegando e os gostos modificando, passa a fase da adolescência, que a gente começa a descobrir realmente o nosso gosto, né? E foi onde que a música eletrônica começou a florar. Aí foi onde que eu conheci novos artistas, conheci um grande DJ nacional, que é o Felipe Sene, que foi onde que eu entrei no mundo da produção, da produção fonográfica, onde que eu entrei no mundo da produção musical, graças a esse DJ nacional, inclusive carioca, ao Felipe Sene, que foi onde que eu tomei gosto pela coisa. Bom, nós estamos falando aqui de música, né? Mas o Gus Amaya já fizemos trabalho. O primeiro, meus primeiros passos na TV foi com esse cara aqui. Quem diria, né? Quem diria, né? E a gente conversando, falando... É aquele esquema, né, cara? A gente hoje em dia, no século XXI, a gente não pode ser focado em apenas uma coisa. A gente tem que ser, como minha mãe diria, a gente tem que ser um bom bril, né? A gente tem que ser multitarefas. A gente tem que ser um polvo, na verdade, com vários tentáculos, né? Isso é verdade. E além da produção, a gente tem o hobby, né? Que é a parte da filmagem, o audiovisual, que eu gosto muito. Não, nós vamos falar daqui a pouco disso aí. Vamos pro comercial rapidinho. Você que tá nos assistindo pelo Facebook, transmissão ao vivo, compartilha. Aí vai em compartilhar, convido seus amigos pra assistir essa entrevista e o nosso programa. Curta também a fanpage do facebook.com.br newspaceoficial. Você que tá nos assistindo pelo YouTube, assina o nosso canal, dê aquele joinha aí. Por favor, e ative a notificação pra você não perder nenhum dos nossos programas. Pelo canal, obrigado pela audiência, tá? Tamo junto. Vamos pro comercial. Olá, meus amigos. Estamos aqui para gravar a nossa mensagem de Natal para você que nos acompanha. É tempo de refletir. Refletir sobre a família, sobre a vida, sobre os sonhos, sobre as conquistas. É tempo de pedir ao menino Jesus que nos abençoe. É tempo de relembrar de tudo aquilo que passou nesse ano de 2017. E pedir a Deus que abençoe o nosso 2018 que está por vir. Estou aqui hoje para desejar a você e a seus familiares um feliz Natal. Um ano novo, cheio de realizações para cada um de vocês. Com muita saúde, paz e amor. É o que deseja o amigo de sempre, Clecinho.